Provérbios capítulo 18 Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio e, com isso, fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas. Elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma alta muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido e, diante da honra, vai à humildade. O que responde antes de ouvir comete estutícia que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. O que pleiteia por algo a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte e as suas contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. O homem de muitos amigos deve sospe我知道 a todos os dois.